Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas Tudo que você queria ser Sei um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não fala mais na bota e no anel diz a pata Tudo que você devia ser Sem medo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Na estrada Homem de pouca fé O que se quer Se não chega a tentar se quer Metro pensa num palácio Injusto é o progresso Ser subida e descer ser mais fácil Cru Diamante cru Quanto potencial morre atrás dessas cercas de bambu Ou muros de bangu sem vez E tanta gente livre E tanta gente livre e mais parada que o trânsito da seis A sobe chuva A sobe chuva Na sua estrada Mas não importa Mas não importa Não faz mal Você ainda pensa Você é melhor do que nada Tudo que você consegue ser E o que te segura Deixa estacionado a essa altura Loucura de se ver no deserto E a cura O medo de dar errado Não pode ser maior do que a vontade de fazer dar certo Na poeira da estrada Você pedia aos céus Ao excelso Criador Fé pura Temos toda a vida pela frente E o mundo inteiro vai saber Tudo que você ainda pode ser Mas não importa Não faz mal Você ainda pensa E é melhor do que nada Tudo que você consegue ser O nada E é melhor do que nada Sabe aisa E é melhor do que nada Faz mal E é melhor do que nada E é melhor do que nada Amém. Amém. Você tem medo, só pensa agora em voltar, fala mais na porta e no anel de sapata, tudo o que você devia ser, sem medo. E não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo o que você podia ser, na estrada. Há sol e chuva na sua estrada, mas não importa, não faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada, tudo o que você podia ser. Amém. 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 Amém.